Começou a Copa do Mundo de Bocha, e adivinha quem está lá? Ele mesmo, meu amigo! André Luiz Barroso Filho, nosso Andrezão. Ele é de Três Lagoas e está representando o Brasil nessa competição. As disputas acontecem na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro. Andrezão é tricampeão brasileiro de Bocha Paralímpica na capital fluminense. O seu atleta está acompanhado, o seu treinador está aí, o Cássio Dias Silva, que atua aí como estável. Ó, boa sorte, Andrezão, de Três Lagoas. Rapaz, eu fico feliz da vida demais. Quando tem o Três Lagoense brilhando, o Andrezão está na Copa do Mundo. Não é um campeonato nacional, não. Copa do Mundo e a nossa torcida é para o André, sim!